O que eu quero é sambar Esse sambar da vida de Maratacu Sambar de vergonha, sambar de vergonha A espirada é uma polícia tão legal Você não vai querer me deixar de me dominar Oh, 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 oh É Samba, olha a pé É Samba, é misto de Barcaú Samba de todo mundo Samba de todo mundo Samba de todo mundo Vai em Barca, Samba E se é tão pra cá, o que você é tão pequenininho Que eu não cheguei, não Bebe, 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 bebe Oh, oh, oh Vai em Barca, Samba Vai em Barca, Samba Vai em Barca, Samba Boa, boa. É Samba, busque Um, dois, três